Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dinâmica aqui no canal E o vídeo tema da dinâmica de hoje é sobre união Sobre união, sobre isso mesmo, sabe? Sobre o amor entre os irmãos, sobre a união entre os irmãos Sobre isso, e olha, eu tenho certeza que você vai amar a dinâmica de hoje Sabe por quê? Porque o que a gente vai precisar pra dinâmica de hoje? É somente um papel e uma caneta Somente disso, um papel e uma caneta É só isso que a gente vai precisar pra essa dinâmica E você quer saber como que vai acontecer tudo isso? Então bora lá, olha É assim, a dinâmica de hoje vai ser uma dinâmica muito animada, muito dinâmica Se você for fazer na cela de jovens, eu tenho certeza que eles vão amar Na verdade, se você for fazer... É melhor você fazer numa cela de jovens Porque numa cela de idosos vai ser mais difícil, entendeu? Porque vai ser assim, vai ser como se fosse uma dança das cadeiras Uma dança das cadeiras E aí você vai ir lá juntar as cadeiras, todo mundo Vai ser uma dança das cadeiras, gente O que vai acontecer? Vai ser uma dança das cadeiras O povo vai lá, vai todo mundo rodar Vai todo mundo rodar no meio da dança das cadeiras Aí você sabe como que funciona a dança das cadeiras, né gente? O povo vai estar lá, vai pegar as cadeiras Vai colocar em rodinha, o povo vai estar rodando, vai estar rodando, vai estar rodando E vai estar uma música tocando, quando a música tocar, parar de tocar Quem não sentar vai ter que fazer uma coisa E é aí onde o papel e a caneta vai entrar O que você vai fazer nesse papel e na caneta? Nesse papel e caneta serve pra você poder anotar no papel Perguntas bíblicas Porque vai ser um quiz bíblico Vai ser um quiz bíblico Gente, vai ser incrível Vai ser incrível porque é muito bom Eu amo o quiz bíblico, é muito legal E olha, vai ser muito legal porque eles vão tentar assim Vão, vão pensar, eles vão pensar Eles vão pensar, por exemplo Você fala lá, o que que tá escrito em João 3,16? E eles tem que dizer o que tá escrito mesmo Não pode errar E se eles errar algum desses quiz bíblicos Você olha as perguntas, você olha E se eles errar algum desses perguntas Aí você vai ter que já colocar um mico Pra eles poderem fazer Pode ser cantar Se a pessoa não tiver uma voz boa Você manda ela cantar Porque ela tem que passar por mico Isso também Olha, manda ela dançar Uma música Manda ela pregar Faz essas coisas Porque assim vai ser um momento muito legal E que todo mundo vai estar ali em reunião Vai ser algo muito legal Gente, aí você pergunta Quantos anos, com quantos anos Jesus morreu? Com quantos anos Jesus fez Quantos anos Jesus começou o seu ministério? Faz isso Vai, vai, vai falando Em que lugar de Israel Jesus nasceu? Vai fazendo os quiz bíblicos Vai fazer Pensado pra essa dinâmica Algo envolvendo a união A união Porque todo mundo vai estar ali em união E quando o povo sair E não conseguir sentar na cadeira E eles vão ter que fazer um mico Mico que não é mico Porque fazer essas coisas não é mico, né gente? E aí eu tenho certeza que vai ser muito legal Porque o povo Os irmãos Vai começar a rir um dos outros Vai começar a zoar um dos outros Vai ser algo muito legal de união Vai trazer um aspecto bem de união mesmo E é isso A dinâmica é isso, sabe? É algo muito legal Mas Que eu tenho certeza que vai ser incrível E você vai ler aquilo que está escrito em Salmo 133 Que diz Como é bom e agradável Quando os irmãos vivem em união Eles vão estar ali naquele momento Vivendo em união E vai ser muito legal Muito legal mesmo Porque hoje em dia é muito difícil, né? É muito difícil A gente encontrar uma pessoa Sendo amiga da outra A gente encontrar irmãos em união Porque hoje em dia Gente Se não é amigo Tá querendo matar o outro Se não é amigo É inimigo Tá querendo matar ainda outra pessoa Ô gente A situação tá feia A situação tá feia E naquele momento Vai ser um momento muito top Porque eles vão estar em união Eles vão estar brincando Entre os outros E Ou Pensando bem Eles não vão estar em união, né? Porque Na parte de sentar na cadeira Vai ter gente que vai empurrar o outro Brincadeira à parte, gente Brincadeira à parte Tô brincando Essas partes assim acontecem mesmo Gente Pronto Essa é a dinâmica Foi Vai ser algo muito legal Muito legal mesmo Eu acho isso a cara dos jovens Pra fazer E é isso Façam Me contem aqui nos comentários Como que foi Como que ficou Que eu quero saber Sério Eu quero saber mesmo Porque eu fiquei curiosa Eu já fiz isso na minha célula E deu muito legal Olha Teve um menino que até cantou E o povo até gostou da voz dele Até pensou em colocar ele No ministério de louvor Pois é, minha filha Olha que benção Então essa foi a dinâmica Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Não esqueça de compartilhar Esse vídeo com todo mundo E olha Mil inscritos Hein galera Obrigada Mil, mil inscritos E é isso E é isso Vamos levar a palavra de Jesus Pra todo esse mundo Que esse é o único motivo Da nossa vida Amém E é isso Valeu Viva Crente Te encontro você Tchau 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 Tchau